Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua presença aqui na Clube do Androne, obrigado por você que faz parte aqui do nosso canal, você que já nos acompanha há tanto tempo, muito obrigado, você que está chegando agora, você que viu esse vídeo aqui, não perca tempo, você que está entrando nesse vídeo aqui agora, muito obrigado pela sua presença e aproveita e se inscreva agora mesmo aqui na Clube do Androne, toda semana tem vídeo novo para vocês, para vocês pessoal, é de graça, é apenas um clique aqui, batendo aqui embaixo no botãozinho de se inscrever aqui no nosso canal, não vai custar nada para vocês, mas para a gente aqui é muito importante, porque gera relevância aqui no nosso canal, ajuda a gente a mostrar esse conteúdo aqui para vocês, hoje inclusive nós vamos mostrar, vamos mostrar aqui uma promoção desse drone aqui que está sendo super bem vendido, um drone realmente muito bom para você por exemplo que quer fazer imagens em 4K Full HD, imagens reais mesmo, 4K, aquelas imagens lindas que a gente mostrou aqui em inúmeros outros vídeos aqui, esse drone aqui faz também e ele é lançamento, lançou há pouquíssimo tempo e pessoal, realmente está sendo um sucesso de vendas, por quê? Porque ele é bem pequeno, você pode levar dentro da sua mala aí, você vai fazer uma viagem, coloca dentro da sua mala, pequenininho, não vai pesar nada e outra coisa também bem legal, queria ter aquela categoria que permite aí você voar sem precisar necessariamente você ficar informando ao DCEA, do seu voo, porque ele é bem pequenininho, tá bom? Ele é aquela categoria 250 gramas, tá? E esse drone aqui, bem bacana, voa 30 minutos, enfim, se você, por exemplo, se você, além de você querer, você é um entusiasmo, quer tirar fotos dos lugares onde você vai, daquelas paisagens e tudo mais, da família, se você é esse tipo de pessoa, então se você conhece, você é ou conhece alguém que é fotógrafo ou faz imagens com câmera, faz audiovisual, mexe com audiovisual, se você é fotógrafo, é inadmissível você deixar de ter um drone nos dias de hoje, hoje, tá? Então aproveita para você adquirir esse drone aqui, que embora ele seja pequenininho, mas essa camerazinha aqui faz milagre, é impressionante a qualidade das imagens que você vai ter no seu portfólio, tá bom? Você que mexe também com venda de casas, venda aí de apartamento, de condomínios, você que faz aí, mexe com cobertura, lugares altos, você precisa fazer uma conferência, uma verificação, tira a foto para mostrar para o seu cliente, tá aqui, o seu droninho, o seu próximo drone, tá na palma da sua mão aqui, por esse preço bacana e que vai ficar melhor ainda, porque nós temos um cupom de desconto aqui e a gente vai mostrar para vocês já já, tá bom? Bom, antes de mais nada, o que é a Banggood? Você que está chegando agora, você pode estar se perguntando o que é a Banggood. A Banggood é um site, na verdade, é uma loja real, de verdade mesmo, ela existe mesmo, não é um site igual acontece no Mercado Livre, ou melhor, como acontece, por exemplo, no AliExpress. Não, o AliExpress é apenas um site e várias pessoas anunciando. Aqui na Banggood, não, a Banggood tem 17 galpões ao redor do mundo despachando o produto, você compra mesmo de uma loja, tá? A mesma coisa que você comprar de um extra da Casback. Ponto Frio, etc. Mesma coisa, tá bom? E ela já está quase 15 anos aí no mercado e é uma das principais lojas do mundo, nesse segmento, tá? Do mundo, tá bom? Bom, então a gente vai mostrar como eu recebi várias, gente, muita gente entrando aqui no nosso canal, ou entrando no hobby, quer saber como é que faz pra comprar o seu primeiro drone, ou então comprar o seu primeiro produto, porque a Banggood não vende apenas drone, ela tem um margem de opções aqui, de produtos bem legais, por exemplo, ó. Por exemplo, você quer itens pro seu carro, pra sua moto, câmera de ré, capacete, aqueles subwoofers, aqueles... Enfim, tudo que você imaginar aqui, ó, rádios e telas, etc, 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 você tem à sua disposição aqui, tá bom? Computadores, itens pra computadores, você quer dar um upgrade, você precisa aí de um monitor, de um teclado, de um mouse, enfim. Pessoal, é muita coisa aí à sua disposição também, tá? Impressoras, né? Eu comprei a minha impressora, comprei também via Banggood. Aliás, você tá com medo de comprar e falar, ah, será que vai chegar? Eu nunca comprei fora, não sei o quê. É só você olhar aqui nos nossos mais de quase 300, nos nossos 300 vídeos aqui, vocês veem a quantidade de produtos caros, né? E baratos também, que a gente recebe da Banggood bonitinho aqui na nossa casa. Inclusive, eles têm toda uma política, não é qualquer coisa não, tá, pessoal? É um negócio com garantia bonitinho. Eu vou mostrar também pra vocês mais pra frente, tá bom? Eletrônicos, headphone, aqueles... Ah... Aqueles negócios pra deixar a sua casa smart, né? Enfim, eu não sei o nome, porque eu não mexo muito com eletrônica, mas você tem aí uma opção enorme aí de relógios, etc. Muita coisa. Câmera aí, uma câmera bem baratinha pra você. Inclusive, eu já tive essa câmera aqui. Bem legal pra você fazer as suas imagens, né? Colocar na sua bicicleta, etc e tal, tá? Jardinagem também, itens de jardinagem. Você tem uma quantidade enorme de produtos aí pra sua casa e jardim também, tá bom? E os drones premium, né? Que é o que mais o pessoal procura aqui no nosso canal, tá? Lembrando, tá, pessoal, o primeiro link que vocês verem aqui embaixo é um link oficial que a Banggood produziu pra gente aqui na coluna do... A Banggood era parceira nossa, tá? E eles fizeram um link. E esse link é o link oficial aqui da coluna, tá? O primeiro link que você clicar, quando você clicar nesse link, ele vai abrir essa página aqui, ó, tá? Ou uma parecida com essa daqui, tá? Abrindo essa página aqui, tudo que você escrever aqui, tá? E você pesquisar e você comprar, você vai estar ajudando aqui a coluna drone através de pontuação. Pra vocês não vai mudar absolutamente nada. O preço vai ser o mesmo. A gente não precisa se preocupar com isso. Agora, pra eles, pra nós aqui, é muito importante porque mostra a relevância aqui do nosso canal, do nosso trabalho, tá? E quanto mais pontos a gente ganha lá na Banggood, mais produto eles mostram, mais a gente mostra pra vocês e vocês fazem uma compra consciente. É um ganha-ganha, tá? Beleza, pessoal? Então, o primeiro link na descrição, vocês vão entrar nessa página aqui. O que vocês pesquisarem aqui e vocês comprarem, você vai estar ajudando através de pontos aqui a coluna drone. Perfeito? Beleza? E como eu tava falando, os drones aí, premium, né? Você tem aqui o Mavic Mini 2, o DJI 2S, né? Olha só o preço, pessoal. Aqui no Brasil, um drone desse aqui tá saindo mais de 10 mil reais. Então, vale a pena você tá conferindo aí, colocar na balança aí o que você acha mais bacana, né? Olha só, o FIM X8 SE, nós temos uma playlist completa aqui sobre o FIM X8. Muito bacana, ó, por mil e cem reais, né? Quase dois, ou melhor, dois mil e cem reais. Lembrando que o dólar baixou bastante, chegou uma época aí que tava com um pico de seis dólares, seis reais o dólar, baixou bastante. Então, é hora de você aproveitar, tá bom? Muitas opções aí de drones pra você que quer começar a fazer no hobby, ou então pra você que quer dar um upgrade. Você quer um, você tem um drone pequenininho, quer um drone maiorzinho, quer um drone mais bacana, aqui é a opção pra vocês, tá bom? E, por fim, vamos então mostrar pra vocês como vocês fazem pra comprar qualquer produto. Lembrando, ah, lembrando uma coisa. Você quer, você tá meio receoso de comprar um drone de dois mil reais? Não tem problema, faz o seguinte, ó. Faz o teste, tá? Faz o teste. Compre um desses dronezinhos pequenininhos, ó. Um ou dois, três, quatro, que dá pra comprar até pra dar de presente, até pra revender, tá? Aí você compra um dronezinho desse aqui, por exemplo, e manda chegar, chega na sua casa. Faz esse teste, tá bom? Você não vai gastar muito, você não vai ficar nem mais pobre, nem mais rico com um drone aí de cem reais. Então, faz esse teste. Escolhe um mais baratinho aqui, usando o nosso link aqui embaixo. Faz essa compra e... Aí vocês vão ver. A gente começa sempre assim, tá? Comprando esses mais simples, pequenininho, e a gente vai crescendo, e daqui a pouco você tá comprando aí drones grandes e mais caros também. E é o que a gente vai mostrar hoje aqui pra vocês. Primeira coisa, então, quando vocês entrarem lá no nosso link, que tá no primeiro link na descrição, vocês vão entrar nessa página aqui. Eu já tô logado aqui, tá, pessoal? Mas vocês vão chegar aqui, ó. Primeira coisa, vocês vão mudar aqui a linguagem, se vocês quiser, tá? Seleciona o idioma, você escolhe aqui português, Brasil, acabou, tá? Ele vai mudar tudo pra português, Brasil, tá? Ship to, aqui, é enviar para. Você vai escolher Brasil, colocar BRL reais e save, tá bom? Aí agora você vai fazer o seguinte, vai vir aqui, ó. O meu já tá logado, tá? É... Que eu já compro na Banggood há muitos anos. Mas, você pode chegar aqui, ó. E você vai fazer um cadastrinho, igual você faz um cadastro no Mercado Livre, na AliExpress, na... Ou na OLX, etc. É um cadastro bem simples, vai enviar um e-mail de confirmação pra você lá no seu e-mail, na sua casa, ou na sua caixa de e-mail. Clicou lá, pronto. Já está prontinho, você já pode fazer o login aqui na sua conta, tá? Fez o login? Tá. Você pode chegar muito bem aqui, escrever aqui, FIME X8 SE, FIME X8 MINI, melhor dizendo, né? Aí ele vai entrar nessa página aqui, ó. Você vai achar esse produto aqui, e você vai clicar nele, e vai aparecer esse produto aqui. Tá certo? Lembrando, pessoal, que você também... Você pode parcelar o seu drone, tá certo? Tem um pouquinho de juros, De vez em quando eles lançam aí sem juros, até três vezes sem juros, mas vale a pena você também estar adquirindo também com parcelamento, usando esses cartões de crédito que estão aqui, tá? Visa, Mastercard, os principais. Beleza? Escolheu então o seu produto, qualquer produto desse aí. Tem vários produtos que, se você comprar dois, três, quatro, sai mais barato, tá? Você vai ganhando desconto. E aí você vai clicar aqui em, ou adicionar carrinho, se você clicar em adicionar carrinho, você vai enviar para a sua cesta lá, você vai poder continuar navegando aqui, pesquisando outros produtos, tá? Que é igual esse aqui, ó. Vocês vão entrar aqui no seu carrinho, assim, onde estão todos os produtos que você selecionou, que você já escolheu lá, e aí você faz a compra de uma vez só, tá? Aqui estão alguns produtos que eu, que eu selecionei em tempos aí, durante todo esse tempo. E, ou então você vem aqui e vai em comprar agora. Quando entrar aqui em comprar agora, vai aparecer aqui, moçada, do lado esquerdo aqui, onde eu estou aqui com o mouse, vocês vão ver que vai aparecer os seus dados, tá? O seu endereço, etc e tal, tá bom? Confere, vê se está tudo certinho, é esse mesmo, tá? Aqui do lado direito estão os descontos, tá? E aí aqui, ó, aqui, ó, cupons, né, que você tem disponível para esse drone até o final de junho, nós estamos gravando aqui em junho de 2021, até o final desse mês aqui, você pode usar esse cupom aqui que eu deixei também na descrição do vídeo, tá bom? Que é esse cupom aqui, BGFIMEX8M1, tá? Você vai escrever esse cupom aqui e vai clicar em usar. E aqui ele já mostra para vocês o quanto que vai ser de desconto para você na compra desse produto usando o nosso link, tá bom? Essa pontuação, pessoal, existe alguns produtos que não são da categoria promo que você pode comprar e usar os seus... Quanto mais produtos você vai comprando, mais pontuação você vai ganhando e são esses pontuação se transformam em dinheiro, ou seja, desconto em forma de dinheiro mesmo, em dólares, tá bom? Aí você vai descer aqui embaixo, ó, método de pagamento. Você tem todos esses métodos de pagamento. Eu, por exemplo, compro somente o uso, o pagamento via boleto bancário. Por questão que eu gosto de boleto bancário mesmo, porque eu pago usando o meu Internet Bank, né? No meu celular. Mas se você quiser usar o seu cartão de crédito, você pode usar. Ou então boleto bancário, tá bom? Você pode usar Paypal, etc. Tá? Várias opções para você. Aí você confere aqui, ó. Aqui mais embaixo, nós temos aqui, ó, o total, subtotal do produto, tá? Já com a taxa de, aqui embaixo, a taxa de entrega, entre 25 e 50 dias. Lembrando que esse valor aqui pode variar um pouquinho, tá? Ultimamente, pessoal, em menos de 30 dias, eu já estou recebendo meus produtos, tá certo? Aí você tem aqui, ó, Chip Insurance, que é esse aqui, ó, tá? O que é esse Chip Insurance? Significa o seguinte, caso haja qualquer problema de que o seu produto não tenha chego até você, tá? Porque sumiu no código, no fluxo postal, lá no correio, etc. E tal. Você vai ter, você vai ter um seguro que pode, que vai reenviar o produto pra você, vai reenviar esse drone aqui pra você, tá? Se for aí caso de, de perda no fluxo postal, se ocorreu algum dano na sua, uma quebra muito forte aqui, você tem contato com eles, e ele reenvia pra você o seu produto, tá? Ele tem um custo de, no caso de hoje, R$113,00, tá bom? Esse Terif Insurance aqui é o seguinte, todo produto que você compra no exterior, tá? Ele pode ser taxado em até 60% do valor do produto, tá? Isso é lei. Porém, na prática, o que acontece? Produtos, caixas muito grandes, geralmente já são taxadas. Caixas pequenininhas, igual desse drone aqui, do Filme X8 Mini aqui, ou então, desses drones pequenininhos aqui, que eu mostrei pra vocês, custa 100, 200 dólares, 100, 200 reais aqui, esses produtos aqui, moçada, raramente são taxados. Por quê? Porque são muito pequenos, tá? Então, passa lá na, lá na esteira, lá da, da Receita Federal, e acaba passando, meio que desapercebido. Agora, produtos um pouco maiores, pode se chamar atenção. Se caso, você selecionar aqui, essa tarifa aqui, de, 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 de taxa, né? Como é 60% do valor, ele vai pegar esse valor aqui, tirar 60% e pode, e pode ser que você seja, ahn, cobrado, 60% do valor, desse valor aqui, tá certo? Do, de taxa de importação, tá? Se acontecer de ser, de ser taxado, você selecionando essa tarifa aqui, ele vai quitar, ele pode quitar até, 100% do valor, da taxa. Então, se a sua taxa foi, por exemplo, chutando aí, vai, R$ 1.300,00 de taxa, por exemplo, né? Você comprou uma caixa muito grande, veio lá, taxado, e a taxa saiu de R$ 1.300,00. Se você selecionar isso aqui, e você for taxado, ele pode até cobrir, até 100% do valor, da sua taxa, tá bom? É por isso, tá? Então, aqui vai ter o valor total, aqui do seu, do seu, seu drone, tá bom? Do seu equipamento, e aqui, pessoal, tá o valor total, e aqui está o valor do, com desconto, tá bom? Já incluso aqui, tirou aqui o valor, o valor daqui, do, da entrega, e aqui, você vai clicar aqui, em place order. Aqui do lado direito, você vai conferir de novo, o, o, o seu, o seu endereço, tá tudo certinho, lembrando que você tem que estar certinho mesmo, tá? Porque é pra ir, pra lá que eles vão enviar o seu produto, e aí você tem como escolher aqui, por exemplo, Paypal, todas essas, essas opções aqui, de, de cartão de crédito, tá? E aqui você pode, clicando aqui no cartão de crédito, você escolhe quanto que você quer de, de, parcelado, boleto bancário, tá? E é, essa opção que eu tenho feito, e agora, pessoal, também tem a opção de Pix, tá bom? Se você selecionar o Pix, você tem um cashback, né? Ou seja, um desconto, de 10 reais, pessoal, olha que maravilha, né? Então você pode usar, pagar usando o seu Pix, tá certo? Então, pessoal, olha, vale a pena, pessoal, muito legal mesmo essa opção aqui, pra você, é, pra você comprar usando o seu Pix, tá bom? Então você tem essas várias opções aqui, quando você fizer aqui, uma escolha aqui, por exemplo, ah, eu vou pagar um boleto bancário, por exemplo, tá? Você vai chegar aqui, clicar em Pay Now, eu não vou clicar aqui, porque o meu já fiz, você vai clicar aqui em Pay Now, e aí vai aparecer, o, a sua gloriosa, ah, no caso aqui, do boleto bancário, você vai aparecer o boleto bancário, então você pode escanear, através do seu aplicativo aí, do seu, da sua conta aí, do seu banco, e fazer o pagamento, e até dois a três dias úteis, ele já reconhece o valor, da sua compra, tá? Isso na prática, tá? Porque eles dão até sete dias úteis, pra poder reconhecer o valor, mas em torno de dois, três dias, já tá sendo reconhecido, a conta, a compra, caso você utilize, o boleto bancário, se for via Paypal, ou for via, cartão de crédito, ou Pix, por exemplo, é praticamente, no mesmo instante, tá? No mesmo momento. Certinho então pessoal? Bom moçada, espero que vocês tenham curtido aqui, um pouco aí, das nossas, da, do, do explicação aí, do, como você faz a sua compra, tá? Lembrando que, produtos, que sejam mais, é, a partir de duzentos, é, é, a partir de cem dólares, se não me falo a memória, de cem dólares, você recebe, um código de rastreio, aonde você vai poder, rastrear, o seu produto, ou seja, você vai poder, é, vai ter, vai ter um link, aonde você vai entrar, no site dos correios, e vai rastreando, até chegar, o dia de você retirar, ou você receber, o seu produto, na sua casa, tá bom? Então assim, ah, produtos mais baratos, abaixo assim, de cinquenta dólares, eles não, dão, ah, não aparece, esse, esse código de rastreio, tá bom? Mas a partir de, como nesse caso aqui, a gente fez a compra desse drone, vai vir um códigozinho, de poder rastrear sem problemas, tá bom? Bom moçada, então é isso, espero que vocês tenham curtido, aqui um pouco do nosso, aqui dessa explicação, de como você faz compras, na Banggood, e vale muito a pena, você aproveitar, lembro mais uma vez, por favor, pessoal, são vários, alguns favorzinhos, que eu peço a vocês, tá? Primeiro lugar, se inscreva, segundo lugar, que você, por favor, pega, quando você for usar, fazer compra de qualquer produto, que você, por favor, use o nosso link, que está aqui embaixo, tá bom? Use o nosso link, que você vai estar ajudando bastante, a coluna drone, tá? Pega esse vídeo aqui, mande aí, por um amigo, um colega, mande alguém, alguém que você goste, que você curta, que seja seu, seu companheiro aí, que você quer, que ele conheça também, essa modalidade de compra, tão legal, e segura, tá pessoal? Vocês podem olhar aqui, no nosso canal, a quantidade de produto, praticamente 90% dos produtos, que vocês verem aqui, relacionado a drones, aqui na coluna drone, são comprados, através da, Banggood, chegou bonitinho, tá certo então moçada? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, por vocês terem, assistido o nosso vídeo, e não esqueça, curte drones, gosto do assunto, se inscreva agora mesmo, aqui na coluna drone, toda semana, tem vídeo novo pra vocês, e a gente se vê claro, no próximo vídeo.